E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e hoje eu maquie e fala onde eu vou fazer uma maquiagem que vocês me pediram muito, que é uma maquiagem colorida mas confesso que sempre quando eu vou fazer maquiagem não sai lá essas coisas eu sempre puxo pra um lado, que eu sempre gosto de fazer a maquiagem, aí fica meio rosado assim mas vamos ver se dessa vez eu vou conseguir fazer uma maquiagem colorida tipo aquela de arco-íris, essas coisas espero muito que vocês gostem desse vídeo não se esqueça do seu like, se inscreva aí no canal e me sigam lá no Instagram, canal da Jun1, tá bom? então é isso, vamos começar o vídeo eu já fiz a sobrancelha aqui, ficou um pouquinho mais clara que a tonalidade do meu cabelo, né? mas tudo bem, só pra facilitar mais, agora eu vou começar a fazer o olho, né? e eu vou focar mais em fazer o olho do que a pele porque o intuito desse vídeo é mais fazer uma maquiagem colorida a pele eu vou fazer como eu faço normalmente e não vou gravar tanto eu fazendo a pele pra vocês vou passar todos os produtos que tem que passar, mas eu não vou ficar gravando passo a passo de tudo que eu vou estar fazendo a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar essa base aqui nos olhos que é pra pigmentar melhor a sombra e depois eu vou começar passando a sombra colorida vou passar várias cores, eu pego uma paleta que tem cada cor, não é que linda que a outra agora, gente, vou pegar esse pincel, vou pegar essa paleta aqui, ó, maravilhosa e vou vir com essa cor aqui, ó, roxinha vou passar no final do olho e sumando bem aqui, ó, tá vendo? nessa parte aqui, nos dois lados do meu olho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, gente, eu vou pegar o outro pincel e vou pegar essa cor aqui, ó, que é um azul escuro, que vou passar aqui, ó. Ó, agora, gente, eu vou passar, deixa eu ver que cor, vou passar essa cor aqui, ó, que é meio que um laranjado, mas eu não sei que cor que vai ficar assim, aqui, vamos ver, é mais ou menos um laranjadinho, gente, olha como que fica, não sei se vai ficar boa essa maquiagem, né, mas tudo bem, o cílios proxiço tudo fica lindo, só esfumar bem também, né. Vou pegar esse rosa aqui, ó, esse aqui, e vou passar aqui, ó. Certo desse laranjado que eu passei. Agora eu vou vim com o amarelo, que é esse aqui, ó. Gente, assim, eu tô com um pouquinho de medo, sabe, dessa crise, de buscar mais a nossa vida, né, pessoas pobres, porque é isso que vai acontecer um pouco, né. Porque eu tava difícil arrumar emprego, normalmente, naquela situação que a gente tava, não era nem de crise, assim, não era nem de crise tão pesada. Eu fico muito com medo agora, né, porque agora não vai valer nada a faculdade se você estiver num país que tá difícil arrumar emprego, né. Mas assim, é só estudar, né, e a única solução é estudar e tentar... E o exame é pra as coisas irem melhorando. Olha como que tá ficando, gente. E vou arrumando aos poucos aqui, ó. Com o azulzinho. E aí Com o azulzinho. Com o azulzinho. Com o azulzinho. Aí o delineado, gente, estrada tudo, se você não quiser de direito. Tem que tomar cuidado. Eu faço o delineado, arrumo, 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 demora um tempinho, ó. Tá ficando boa, mais ou menos agora. Tem que ficar perfeito o delineado. Porque eu não sou maquiadora, né, profissional ainda. Assim tá ficando a maquiagem, gente. Agora eu vou colocar os cílios postiço. Vamos ver, né? Outra dificuldade, gente. Os cílios postiço não é tão fácil de pôr, não. Então, vamos lá. Vou pegar a colinha aqui minha que eu tô usando. E essa aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir colocar fácil. Vou colocar um pouquinho só de cola aqui em cima. Mas e aí, gente? O que vocês acham? Na maquiagem. Não ficou lá essas coisas assim, né? Mas não ficou tão feio assim, não. E com os cílios vai ficar incrível. Vamos tentar pôr agora esse cílios. E aí, gente. Maquiagem tá ficando legal, gente. Agora eu vou terminar fazendo a pele. Vou usar uma dessas duas bases aqui. Vou fazer a pele mais rápida aqui. Porque a questão era mais mostrar o olho, né? Colorido, como que ficava em mim. E eu achei que ficou bem bonito, gente. O que vocês acharam aí da maquiagem? Espero também que vocês tenham gostado. Deixa eu terminar aqui de fazer a pele. Vou botar esse cabelo pra trás. Mas ficou lindo a maquiagem. Claro que não dá pra usar em qualquer lugar, né? Mas já é uma boa opção, assim, de maquiagem colorida. Vou passar o pó, gente, né? Nem sempre eu faço o corretivo. Só quando precisa mesmo. Não tem base que cobre bem a olheira. Pra mim, o essencial da maquiagem é cobre a sobrancelha e o pó e uma base. Passar um pouquinho de iluminador, né? Dá todo um look na maquiagem. E agora eu vou vir com um batom, gente, ó. Que é esse aqui. Nunca tinha usado ele. Vou usar agora. E agora eu vou vir com um batom. Enfim, gente, assim ficou a maquiagem. Comentem aí o que vocês acharam. Eu super amei. Gostei bastante. Eu achei que ficou bem melhor do que eu imaginava. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça do seu like. Se inscreva no canal. Um super beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Falou. Fui.